Oi, já cheguei a Osaka Hoje os meus planos estão todos estragados Perdoem a minha cara, mas eu estou mesmo com... Hoje não estava com a paciência de me maquilhar e está imenso frio E eu estou extremamente pálida, é por isso que estou a gostar Anyways, eles foram já andando para a minha Anjima e a Hiroshima Que é literalmente no sul do país Eu quis ir primeiro a Osaka E portanto ficou combinado que eu ia depois lá ter Vinha à Osaka primeiro, para a casa, vinha a descobrir onde era a casa Vinha a explorar um bocado Vinha a buscar a internet portátil E deixar as malas, porque eles deixaram num cacifo numa estação E depois ia lá até com eles Primeiro, não sei por onde começar Acho que nunca na vida foi tão difícil eu chegar a uma casa Literalmente eu saí de Kyoto Eram para aí 11 da manhã E só cheguei aqui a esta casa às 2 da tarde Eu tive que literalmente ir a print screens e decorar o caminho de Kyoto até Osaka Que eu já tinha feito desde o aeroporto de Tóquio até a nossa casa em Tóquio Eu fiz exatamente a mesma coisa Só que o plano ou o mapa que a senhora desta casa me mandou estava errado Ou seja, eu não conseguia chegar à casa Tive sorte porque apanhei uma senhora que falava inglês e ela lá pôs a morada no mapa No Google Maps dela E eu cheguei agora à casa Já cheguei muito da tarde e ainda pensei Ok, vou alterar os meus planos, vou ver só hoje Osaka E vou se calhar, tipo, não amanhã porque amanhã vou a Harry Potter Mas se calhar depois da amanhã, em vez de ficar a ver Osaka Via hoje Osaka e trocava a ilha de Miyajima e Hiroshima para depois da amanhã Não há internet Há uma pocket wifi que... Eu não sei se sou eu que estou a cenar ou não Mas há uma pocket wifi que para além de que estava sem bateria Agora está a carregar Eu encontro internet no meu telefone e no computador Ela aparece como está ligada e faz sinal no router Que está alguém ligado à internet mas depois não faz nada Ou seja, eu agora estou no grande cerilho Porque eu sem internet não consigo ir a lado nenhum E pronto, como não tenho grande hipótese Hoje decidi chatear-vos um bocado E desabafar aqui um bocadinho sobre os problemas de não ter internet no Japão E com a mim para os sítios com esta cara Eu que acho que vou fazer, eu estava aqui a comer umas coisas Já agora posso-vos mostrar E isto são provavelmente as coisas que eu mais gosto aqui do Japão Obviamente que são gulzemas Que se não, eu gosto muito mais dos ossos do que de salgados Mas já agora, porque eu acho que ainda não vos mostrei a comida Isto das coisinhas doces é das coisas que eu mais gosto aqui do Japão Que são os pokis Estava assim, que ia petiscar algo E se calhar vou comprar qualquer coisa para comer Vou explorar até encontrar uma internet e conseguir ver onde é que estou Mas não posso ir para muito longe O meu objetivo é ir lá para a ilha, lá para a Miyajima e Hiroshima Mas eu não posso a internet ir para tão longe, senão vai correr mal Anyway, já agora posso-vos mostrar Estes são os pokis Eles têm isto tipo de todos os sabores e mais alguns São tipo uns palitos com sabores Estes são de morango Estes também são muito bons, são de almond crush Depois eles têm tipo de chocolate normal, chocolate preto, chocolate branco Têm uns que por dentro do palitinho têm tipo de chocolate em creme São muito bons, isto não é muito caro, mas é muito bom By the way, ontem em Kyoto, que foi o último dia em Kyoto Encontrei uma cena fantástica Que na altura lembro-me perfeitamente, vou partilhar Tipo vou gravar e vou-vos mostrar Mas depois como eu não podia gravar na loja E estive lá até super tarde Quando cheguei a casa já só queria era dormir E portanto acabei por não me lembrar de vos mostrar Mas ontem eu acabei o dia no centro Eu mostrei-vos o kimono no garden Depois fui para o centro como vos tinha dito E quando cheguei ao centro encontrei uma loja Daquelas de cosméticos que tem tudo Tipo só de cosméticos Tem as lojas que tem tudo Tipo loja dos 300 entre aspas Mas tipo com tudo E depois eu encontrei uma que era desse género Com dois andares E só de cosméticos Óbvio que eu perdi a cabeça No entanto Queria-vos dizer que aquela loja Na rua principal de Kyoto Se alguém for É naquela rua principal que é a Kwaramarachi Acho eu É uma rua que é toda coberta Na zona de andar, nos peões E é Para além de ser dois andares só cosmética É uma loja duty free O que é a iniciativa? É... 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 Tchau. Lembram-se do tipo de lojas que eu vos falei, que fui ontem em Kyoto, que é só cosméticos e é do Tea Free? É algo deste género, que eu tenho atrás de mim. Quantos andares daqui estão? Acho que só tem um. Ai não, tem não. Tem ali uma escada rolante. Acho que vou entrar. Não que eu já não tenha feito estragos suficientes, mas pronto. Let's go. Vamos lá. Amém. 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 Bom dia. Eu hoje estou completamente estética. Hoje vou passar o dia nos Universal Studios e vou ver Hogwarts de tamanho real. E eu já estou a chegar, então já estou louca. Oh my God. Eu tenho que vos mostrar tudo. Isto é tipo o sonho. Oh my God. Sério. I can't. Eu não estou a aguentar. Hoje vai ser o vlog mais irritante que vocês já viram o meu porque eu vou estar estética e vou chorar imenso. Mas, de fato, eu vou-vos mostrar o meu dia no Universal Studios. Não quero nem saber do resto. Isto tem tipo, para além de Harry Potter, tem um monte de outras coisas que eu não estou interessada porque eu estou estética com Harry Potter. Eu acho que isto também tem tipo Jurassic Park e... Eu não sei o que é que isto tem, na verdade. E eu sei é que devem ter percebido que eu quero só Harry Potter porque a mim deram um um que é só Harry Potter. E portanto, eu vou para lá, tipo, já. Eu estou estética. Oh my God. Eu vou ser tão irritante neste vlog, desculpem. Mas... É assim. Não é bom. É um sonho, sabe? É um sonho. É um sonho. Ninguém costuma. É, é, eu sou eu, estou. O meu Deus. É um sonho. É assim, eu estou A CIDADE NO BRASIL 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 A gente tem que ir embora Isso é muito bom É muito bom Então, vamos fazer 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 4 3 3 4 5 Este é só aquele momento em que eu já vi tudo Eu fico só aqui a viver Até me obrigarem a sair Estou no paraíso Estou no paraíso Eu pedi a almoçar a Three Brown Sticks A comida que ia me tacar, mas eu tinha que vir cá Pedi, obviamente, uma Butter Beer Que eu já sabia que gostava Isto sabe só a bebida com gás e caramelo E o que é melhor é tipo a espuma É super hermosa e sabe tipo a natas Já tinha vida longe E pedi A clássica Trickle Tart Que eu nunca experimentei Que é supostamente a sobremesa favorita do Harry Quem leu os livros sabe que o Harry adora Trickle Tart É a cena que ele come sempre Desde a primeira refeição dele De Hogwarts E eu não faço ideia o que é que sabe do Trickle Tart Portanto, aliás Mas se calhar até faço um teste Fiquem aqui conosco Why not Não consigo explicar o que é que é Mas é quente Boa Trocante por fora E firmoso por dentro Parece-me que tem tipo amêndoa O mel Ou algo assim de género O mel O lugar que seja que tenha Ótimo Só aqui Estou só aqui living the dream, sabe? Normal Super normal Um dia com uma doce, não? É neste cimento que digo É neste cimento que digo Láfes-se good Ah, tudo de bom estar Bom dia, que já é boa tarde, já são quase 3 da tarde Eu não vos digo nada de hoje de ontem Ontem eu estive super cansada Estive o dia todo no Harry Potter Team Park Neste caso no Universal Studios, que é que não é só Harry Potter Entretanto, o meu dia não foi muito mais excitante que isso Eu realmente saí de lá e encontrei um cafezinho Ao pé do AirBnB e estive lá o final da tarde toda Comi e tinha net E como não tínhamos net neste AirBnB, era tudo o que eu precisava Portanto, eu estive lá para aí umas 2 horas e tal E fui-me deitar super cedo porque eu queria vir muito cedo para Tóquio Eles ficaram em Osaka, mas eu, como só tenho mais um dia, que é hoje Queria vir para Tóquio aproveitar logo cedo Porque amanhã já volto para Lisboa O que é que aconteceu? Eu pensei, ok, vou-vos mostrar, tipo, pronto, o último dia todo Só que eu estive perdida desde as 9 da manhã até agora São 3 da tarde Não que eu tenha ficado perdida até vir a Tóquio Porque já tinha estado em Tóquio, portanto sabia vir para cá Estive perdida porque como não tinha internet E tinha tirado print screens de todos os caminhos que tinha que fazer até chegar a este AirBnB novo Os meus print screens basicamente estavam Ou as coordenadas neste caso, isto já não é a primeira vez que me acontece As coordenadas, mais uma vez, do AirBnB estavam erradas e eu não conseguia chegar aqui à casa Portanto, eu demorei 6 horas Óbvio que a viagem desde Osaka até Tóquio demora para aí umas 3 Mas as outras 3 fui eu perdida E sinceramente nem me lembrei, nem me passou pela cabeça a mostrar-vos Porque eu estava tão desorientada E depois ninguém fala inglês, então é um filme Porque ninguém me consegue ajudar Anyways, eu lá consegui chegar E esta é provavelmente a melhor casa que nós já tivemos Desde que cá estamos A anterior de Osaka era a pior de todas Esta Esta está fixe E a net funciona Ou seja, eu hoje vou ver tudo o que tenho para ver Eu hoje espero que o meu dia seja mesmo em cheio Eu não vou ver nada novo porque já vos mostrei quase tudo o que eu queria ver em Tóquio Mas vou fazer umas últimas compras Uns últimos presentes que eu tenho que comprar Minha cara hoje está completamente sem maquilhagem Mas vai ficar assim Não quero perder tempo a estar a maquilhar nem nada É whatever, é o último dia E pronto Eu vou passear por Tóquio Vou primeiro comer porque são 3 e tal da tarde E eu não como nada desde as 9 da manhã E eu comi tipo 2 Doreakis Que são aquelas panquecas boas Amanhã e bebi um smoothie Portanto, estou cheia de fome Afinal não Bom dia Eu disse que vocês ontem que vos ir mostrar o meu dia final E a verdade é que já era o dia seguinte Não vos mostrei nada Mas a verdade é que eu não fiz nada especial Como eu já só cheguei àquela hora ao Airbnb Eu usei o resto do dia Porque olha, comprar prendas que tinha para comprar Eu estou com um ar outra vez Parece que já fiz todo o voo de novo Mas não Mas eu basicamente ontem eu usei o dia só para comprar todas as coisas que me faltavam Tipo de prendas e pedidos específicos E havia algumas coisas que estavam longe na minha zona de Airbnb E por isso eu não tive muito tempo para gravar Porque andei sempre de um lado para o outro a correr A fazer as compras Basicamente O único sítio onde eu passei de novo foi em Ginza E vem é um metro Portanto vocês vão deixar de me ouvir Olá Já estou em Paris E a câmera não quer focar na minha cara Mas tem toda a razão para não fazer Porque eu já estou toda destruída Anyways, eu não sei até quando é que devo perceberem alguma coisa quando eu estava naquela estação de Verbarilhante em Tóquio Mas pronto, basicamente ontem é o dia Como vos disse Foi só comprar prendas e depois o primeiro almoço e ir para casa descansar por causa do voo de hoje Portanto já estou em Paris Já fiz o voo maior de Tóquio para Paris Daí já está Pois está Completamente destruído Agora só tenho que esperar duas horas e meia Pô, que é trece Está um caos Só tenho que esperar duas horas e meia e vou para Lisboa finalmente E pronto, espero que tenham gostado do vlog Esse segundo final, no início Eu sempre gravei muito mais no início do que no fim Mas eu sinto que também foi uma questão de Não só eu querer um bocado aproveitar a experiência em si Mas também o facto de Eu sinto que me deslechei mesmo um bocado Porque foi tanto tempo a viagem Que eu no início Eu tinha a memória muito fresca de que queria gravar E que tinha que gravar Mas depois foi-se quase dissipando um bocado E portanto eu sinto que foi um misto de desleixo meu com falta de hábito Porque eu nunca tinha vlogado Muito menos durante tanto tempo Com tudo Mas pronto, eu espero que no essencial tenham gostado Espero que os próximos sejam um bocadinho mais experientes e coordenados Mas pronto, no essencial espero que tenham gostado de ver a viagem Já não vão ver mais a minha cara Espero que tenham gostado do vídeo Espero que tenham gostado do vlog E para quem ficou com vontade de ir ao Japão Vão Porque é Nossa Espero que tenham gostado Um beijinho E vemo-nos no próximo vlog Eu não sei bem como é que me é despedido um vlog Mas pronto, um beijinho e vemo-nos no próximo vlog Ou no próximo vídeo neste caso E vemo-nos no próximo vlog E vemo-nos no próximo vlog